Amigos que acompanham a princesinha, nós estamos aqui com o jogador da equipe de Pitombeira que está feliz da vida por sair com a vitória aqui dentro de Serra Branca Futebol Clube por 2x0 E Zé vai falar um pouco sobre esse segundo tempo, que ele já entrou no segundo tempo, assim quando Pitombeira ainda estava ganhando por 1x0 Ele chegou e ajudou Pitombeira a fazer mais um e saiu com o placar aqui de 2x0 dentro de Serra Branca Você já esperava que esse placar ia ser um pouco apertado ou você esperava mais da equipe de Serra Branca Futebol Clube Sendo que a equipe de Serra Branca Futebol Clube chegou a jogar com a Arueira e foi 1x0 lá, Serra Branca perdeu e vocês chegaram aqui baseado nesse jogo? A gente estava baseado no jogo que jogaram lá, porque a Arueira, a gente conhece o jogador lá, ele sabe que é uma grande equipe Mas não sei o que aconteceu, porque o jogo é jogo, você sabe disso, o jogo é jogado Deu lá, perdi 2x0, acho que perdi 2x0 E eu falei para o menino aqui, como você falou aqui, quem que está ganhando não se mexe Quem que está ganhando eu falei para o menino, eu estou fora, quero entrar Mas quem está fora quer entrar, mas eu falei para o menino, está ganhando, não se mexe Estão ganhando, quem estava ganhando, graças a Deus, 3 pontos aqui É, a vontade para a gente aqui, o primeiro jogo que vem todo de casa, não tem ninguém de fora, todo de casa Quatro da casa, todo mundo está ganhando, vai até onde Deus quiser É isso aí, você ouviu a palavra do jogador, é muito importante, muito bom também É um veterano que já entrou no finalzinho do segundo tempo, mas assim mesmo, ajudando a equipe de Pitombeira A sair daqui dentro de Serra Branca Futebol Clube por 2x0 Se você quiser mandar um alô no Canadá, a princesinha fica à vontade aqui Bom, só para parabenizar a moçada, é que a moçada é nova, mais eu com 52 anos Estou brincando porque Deus é grande aí, agradeço muito a gente por estar brincando ainda nessa cidade ainda Mas agradeço muito a molecada aí, que é uma molecada boa, graças a Deus que está ajudando muita gente aí E só para o bem de vocês, o time da Serra Branca que brincou direitinho Apesar de estar perdido de vez a zé, não bateu, ninguém perdeu a cabeça É isso aí, todo mundo está falando bem Nós, principalmente, que estamos ganhando, que é um moleque com 3 pontos para casa E vamos feliz da vida É isso aí, você acabou de ouvir a palavra, é de Zé Bastião que joga pela equipe da Pitombeira Ele está feliz da vida por sair daqui dentro de Serra Branca com 3 pontinhos Não, não é a coisa? Ele tá com 4 pontos para a perdação